Foi enterrado hoje em Presidente Prudente o corpo da mulher de 33 anos que morreu em um acidente de trânsito no Jardim Paulista. A vítima pilotava uma motocicleta quando foi atingida por um carro que avançou a sinalização de pare e após a batida, a mulher se desequilibrou da moto, atingiu um poste. A vítima chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso.